Esta semana, Filipe Caldeira, a convite do Clube da Criatividade de Portugal, traz-nos como inspiração Dream Crazy, da Nike. Nesta campanha, a marca reforça a mensagem de superação que defende desde que lançou o slogan Just Do It. Para celebrar os 30 anos do seu famoso headline Just Do It, a Nike desenvolveu a campanha chamada Dream Crazy. Good. Stay that way. É uma campanha que pretende incentivar todas as pessoas a pensarem em grande, independentemente das adversidades. Conta histórias verdadeiras de atletas e se foca numa figura principal chamada Colin Kaepernick, um jogador da Liga de Futebol Americano que teve uma atitude muito controversa que foi ajoelhar-se enquanto tocava o hino norte-americano no início dos jogos como sinal de protesto contra uma sociedade racista. Essa atitude fez com que fosse erradicada a Liga e nunca mais jogasse. A Nike e a campanha Dream Crazy vêm abordar este tema de uma forma muito especial. Ninguém ficou indiferente. Em apenas horas, esta campanha correu o mundo. Foi falada com muita emoção. Gerou muita conversa. É uma campanha autêntica, não só por conta histórias verdadeiras e de uma forma personalizada, mas fala como as marcas devem falar, que é completamente on strategy. A Nike é uma marca que vai para além do desporto, que defende causas e valores, e falo sem medo, e esta campanha não podia ser o melhor exemplo disso. É uma campanha intemporal, icónica, que inspirou em 2018 e continua a inspirar nos dias de hoje. A USENDE A espaço no Brasil A USENDE A Life A USENDE A CIDADE Yücken A USENDE A CIDADE NO BRIDGE A USENDE A CIDADE NO BRIDGE